E atenção, né, vamos, por causa do feriado, nós vamos antecipar aqui a promoção do meu quatro, do meu prato é top, meu prato é top. E o Divino Rufino vai escolher uma casa para conhecer, olha aí, para conhecer, para ter contato e saber quem é que vai preparar um prato realmente top. Divino, qual é o ingrediente dessa semana? Boa tarde pra você. Boa tarde de novo, Lóres, pra você e pra todo mundo que está ligado no Balanço Geral. O Samu Dias vai mostrar, ó, qual que é o desafio da semana do meu prato é top. É o frango, então você que faz um frango aí, pode ser frango ao molho, pode ser frango caipira, pode ser frango assado, frango grelhado, vai da sua criatividade. Você que faz um frango que é respeitável, que é top de verdade, que faz sucesso na sua casa, chama o Divinão pra provar, 982-22-0016 é o nosso WhatsApp, 982-22-0016. Começa a mensagem com a frase, meu prato é top. Aí depois você coloca o seu nome, o bairro onde você mora e diz pra gente qual que é o frango que você vai fazer, que vai conquistar meu coração. Chama a atenção da nossa produção, a produção vai selecionar dois telespectadores e eu vou na casa. Amanhã, na terça e também na quarta-feira. Duelo concretizado, vou escolher o melhor frango de Goiânia em região metropolitana e o dono ou a dona do melhor frango vai levar um presente exclusivo do nosso programa e ainda vai tirar onda no intervalo do Top Chef como dono ou a dona do melhor frango de Goiás. Então não perde tempo não, se inscreve. Olha como tá bonito esse frango ao molho aqui desse restaurante aqui no Jardim da Luz, olha isso. Tem também aqui ó, a galinhada, que é arroz com frango, né? Fica então aí a sugestão pro telespectador. E aí, cada um escolhe o que vai fazer, ô Loares, aquele prato que manda bem de verdade e participa do nosso programa. Vou ter muita alegria de ir na casa do nosso telespectador pra conhecer ele, a família dele, o cachorro dele, o papagaio e, claro, comer o frango dele. Meu divino, chama a cozinheira, eu queria entender o seguinte, tá na moda uma galinhada que ela é feita de forma diferente da que eu aprendi. E prepara o frango separado, prepara o arroz separado, aí mistura só na hora de servir. Ou cozinha junto o frango. Qual que é a técnica do pessoal aí? Mariane, vem aqui por gentileza. O Aluares quer saber como é que é feita a galinhada aqui. Se vocês fazem o arroz separado, o frango separado e depois junta ou não faz tudo junto. Ele falou que parece que agora tá na moda fazer separado. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem, Aluares? Então, nossa galinhada, ela é feita separada. A gente faz o arroz bem temperadinho com alho. A gente também tempera o frango com cebola, com alho. Aí depois, na hora que tiver tudo já no ponto, a gente dá aquela misturada e joga a cebolinha por cima. Fica no capricho. Fica diferente de fazer tudo junto ao mesmo tempo? O gô em si, o tempero pega mais. Ele dá um tempero melhor, tanto no frango quanto no arroz. Olha, Aluares, eu não tenho conhecimento... Obrigado, viu, Mariane? Eu não tenho conhecimento se eu já comi uma galinhada separada, mas vou comer agora então, viu? Pois é, porque... Então, esse é diferente mesmo. Eu e a minha mãe, nós aprendemos a preparar tudo junto, né? Já cozinha a galinha, o milho, o arroz, tudo junto ali, né? Fica tudo misturadinho. Agora, o que está na moda hoje, você prepara um frango separado, prepara o arroz separado, arroz branco normal. Aí depois você mistura na hora de servir. Aí fica amarelinho por causa do açafrão colocado no frango. E aí, Divino? Muito bom, viu, Aluares? É bom? Provado, viu, Mariane? Muito boa a galinhada. Eu nunca comi, eu ainda não comi assim, mas já vi fazendo. Olha, no fogão a lenha, Mariane, estou lembrando aqui, ó. Diferencial a mais, hein? Que bacana. Então, é o seguinte, você prepara o melhor frango aqui de Goiânia, de Goiás? Você quer que o Divinão vai lá conhecer o seu prato? Manda uma mensagem, a primeira frase é essa aí, ó. Meu prato é top. É a primeira frase para a produção encontrar a sua mensagem. Você vai contar, pode mandar foto, por que que o seu frango é o melhor de Goiás? E aí o Divinão vai lá experimentar o seu frango aí, combinado? Manda pra cá, pode ser caipira, pode ser grande, não tem problema não. Tem que ser frango, né? Essa aí é importante. Divino, obrigado, viu? Bom almoço pra você aí, viu? Já comeu, já comeu assim? Galinhado assim, ô Yuri? Não? Separado? Pois é. A maioria dos restaurantes, quando fala galinhada, eles não cozinham junto, igual lá nossos pais fazem, não. Eles fazem separado. É o mesmo arroz branco, que faz depois com alho, com pimenta, vai misturando arroz branco com outras coisas ali e formando assim, né? Então, cada um faz de um jeito. Eu ainda não comi desse jeito aí.